Rodrigo dos Santos, agora 11 de setembro, uma segunda-feira. Aqui estamos entrando na feirinha da madrugada, esta que é a Rodrigo dos Santos. Bem movimentado, hoje é segunda-feira, depois de um feriado prolongado, que teve aí quinta, sexta, sábado, quatro dias de descanso, de trégua, estamos aqui mais um dia, mais uma segunda-feira, hoje 11 de setembro, décimo primeiro dia do mês, nono dia do ano, faltando aí seus três, seis, nove, doze, vou colocar uns seus cento e trinta dias por fim do ano. Esse abraço, hoje segunda-feira.